Juntos com o Thiago Lamartina, uma dama e dois de paus. Tocamos juntos também no naipe da Sinfônica Heliópolis, né? E hoje o César é percussionista do Teatro Municipal. Então, César, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme te ter aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Vai ser muito bacana te ouvir hoje. Obrigado, Fê. Eu que agradeço o convite. É bom estar contribuindo de novo com o Instituto e trabalhando junto com você também. É sempre um prazer. E espero ajudar, sei lá, com algumas dicas, com algumas análises construtivas e tudo mais. E bater um papo aqui com vocês também. Muito legal, César. Vamos começar pelos vídeos, então? Vamos, pode ser. O que você quer escutar primeiro? Não, você pode escolher. É. Ah, eu não tenho muita... Pode ser na ordem que eu assisti. Primeiro eu assisti o do Jonatas. Ah, o do Jonatas? Tá bom. É. Só um instantinho que estou apoiando um pouquinho aqui. Tá bom. Tchau. Tchau. Jonathan, você está ouvindo? Ele está sem câmera, sem som? Jonathan? Bom, se preferir, a gente pode começar com o outro. Acho que ele está aqui, sim. Espera aí. Acho que ele caiu aqui, César. Não estou mais vendo ele aqui. Então, a gente começa por outro, espero ele voltar, pode ser? Pode ser. O segundo pode ser o Bruno? Quer dizer, o primeiro agora pode ser o Bruno? Bruno Andrade? Eu ia falar também, o Bruno me escreveu falando que estava chegando lá na faculdade dele e que ele ia atrasar um pouquinho para entrar. Tá, tudo bem. Pode ser o Giovanni, então? Tá bom. E o Giovanni está aí também? Eu acho que ele não conseguiu entrar ainda, eu acho. Ó, o Jonathan está me escrevendo aqui. Ah, começa pelo Fernando, então, vai. Pode ser o meu teste. Beleza, o Fernando está garantido. Espera aí, só um sentinho. Um pouquinho de paciência aí, que essas coisas tecnológicas são... Pronto, acho que agora vai. Pronto. Acho que agora vai. Um pouquinho de paciência. Vamos lá. Vamos lá. Boa, Fernando. Parabéns. Bravo, Fernando. O que você usou para gravar, Fernando? O microfone? Eu usei só o meu celular, que é o iPhone. Entendi. Legal. Bom, de cara, eu acho que falta um pouco de espírito, como o estudo até diz, que é com o espírito. Eu achei que faltou um pouco e com isso o caráter marcial, né? Um pouco mais presente. E eu acho que essa falta pode ser por conta da articulação. Eu percebi que você usa bastante os dedos. E uma peça, uma composição com esse caráter, eu gosto de deixar a articulação mais por conta do pulso. Os dois podem ser claros o suficiente, né? Porque tem as passagens rápidas das tercinas. Mas com o pulso, a articulação fica mais precisa para mim, sabe? Fica mais definida, né? Isso. E também dá mais essa energia que eu senti falta. Entendeu? Pode ser um teste, né? Você experimenta e tal. Eu acho que dá mais essa garra. Também achei que os assentos podiam ser mais marcados, sabe? Esse estudo tem bastante mudança de dinâmica. Talvez você tenha ficado um pouco preso nisso, de ah, o assento pode ultrapassar a dinâmica e aí depois vem uma outra dinâmica mais forte. Não sei se foi esse o pensamento. Mas eu sou da opinião que tudo vai em direção a... Tudo a favor da musicalidade, sabe? Então tem a partitura, claro, a gente tem que seguir. Mas a avaliação final para fazer essas decisões, né? Para fazer as definições de frase, de dinâmica e tudo mais tem que ser definida pelo músico. Então eu enfatizaria mais os assentos e com isso também o final ficaria com mais cara de final. Que eu achei que isso também fez bastante falta. Sem contar que no final tem o assento que é mais destacado, né? Que é aquele com chapéuzinho, assim. Eu achei que esse daí faltou para dar aquela... Talvez você pudesse até usar um pouco do jogo do pulso aqui, né? Para dar uma... É, o chicote, isso. Faltou a palavra. Seria legal. Deixa eu ver. Ah, eu vou fazendo os comentários das coisas que eu anotei, mas se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode interagir também, tá? O seu bumbo me incomodou um pouco porque estava meio irregular, sabe? Eu até fiquei pensando que pode ser pela posição. Eu não sei se estava confortável para você a posição, mas para mim parece um pouco desconfortável. que é a perna um pouco esticada, né? E aí, não sei... Não sei... É melhor usar uma cadeira mais baixa, então, se diz. É, eu acho mais... Parece uma ideia mais confortável para mim, sabe? E juntando com a irregularidade do seu bumbo, então eu acho que pode ter a ver. Eu não sei se você usou com calcanhar no chão ou se você pisava levantando o pé todo. Isso também pode influenciar. A Fê, mais do que ninguém, pode dizer isso, né? O que você usou? Você tocou assim? É, nos trechos que tem forte e... Mesmo forte para baixo, eu ficava com calcanhar no chão e tocava com a ponta do pé. E quando tinha os dois Fs, que aí eu tocava com o pé chapado, assim, para tentar aumentar o som do bolo. Entendi. Isso é outra coisa também, é outro elemento que pode atrapalhar, né? Porque você está usando diferentes recursos nesse instrumento. Então, a diferença pode ficar mais clara, né? Você tem que trabalhar melhor para não mostrar a diferença no padrão rítmico, né? Por exemplo. No som, beleza, que é isso que você busca. Mas aí você pode definir melhor se você usa mais intensidade para conseguir a dinâmica maior só com a ponta do pé, né? Ou a regularidade de trocar a maneira de articulação, né? E outra coisa, eu achei que o seu bumbo nem precisava, assim, de mais som. Inclusive, para a minha opinião, ele está com muito som. Eu deixaria ele mais seco. Bem menos. É que é complicado também dizer isso por conta da captação, né? Ao vivo, você ouviu uma coisa, pode ser diferente do que captou na realidade, né? Mas eu diria que ele mais seco ajudaria melhor no equilíbrio. Mas, então, esse lance da irregularidade foi um pouco ruim para mim. Eu até marquei aqui no compasso 10, por exemplo. Ah, não. No compasso 10 não foi conta do bumbo. Foi culpa da apogiatura. A apogiatura. É, que você deu uma atrasadinha, assim, deu uma segurada. Mas, pelo bumbo, eu marquei no compasso 17 como um exemplo, né? Da irregularidade. Deixa eu ver aqui o compasso 17. É onde tem o mesoforte, né? É, porque isso, essa transição do 6 por 8 para o 3 por 4, sabe, ficou um pouco indeciso, assim. Mas, enfim, dar uma olhada tanto na articulação do pé quanto na sobra do harmônico dele pode resolver. Eu marquei aqui na página 2 no quarto pentagrama você comeu o tempo no rulo. Página 2, quarto... No último compasso do quarto? Isso, no último compasso, é. Dá uma... Você dá uma adiantada no começo do próximo compasso, sabe? É só ter mais mais calma. E também ainda nesse contexto de irregularidade de tempo, no compasso 26 você entra antes da da hora. Nossa, até eu achar o 26 aqui. Que linha que é o 26? Pelo que eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha, último compasso. 7, 2, 8, 9, 20, 21, 21, 22... Ah, não. 23, 24, 25, 26. É a linha de baixo, penúltimo compasso. Penúltima linha da primeira folha. É isso daí, no fortíssimo. Né? Então, é esse daí mesmo. Quando troca, né? Do 6 por 8 pro 3 por... Isso. Na verdade, eu acho que você não teve muito tempo de estudo. Não sei se eu tô... se eu tô errado. Mas é muito bom estudar sempre com o metrônomo, né? E ainda mais esse tipo de estudo que bastante mudança de fórmula de compasso é essencial. Então, esse compasso, por exemplo, mostra isso, né? É, no geral, é isso aí, Fernando. Não tenho... não tenho muito mais no que ajudar por enquanto. Sim, sim, sim. No caso, seria estudar mais, tentar colocar um metrônomo pra manter essa consistência nas trocas dos compassos. Ver a questão da altura, né? Do banco e da articulação no pé pro bumbo. E a questão também do... pra dar mais... pra dar mais espírito, né? Mais... É, eu queria perguntar. O caráter é mais... É, então. Tanto a articulação da caixa quanto a do bumbo, né? Pela diferença na... nos toques. É... E a da caixa seria a questão de segurar realmente a baqueta com todos os dedos e trabalhar mais o pulso que vai dar... Na minha opinião, vai dar um melhor caráter e pode te ajudar também na... na questão dos assentos usando um pouco mais do chicote principalmente no final, né? Ah, outra coisa também que eu lembrei eu acabei não anotando mas você tem uns rulos de colcheia que você você só larga a baqueta e quando é uma coisa mais marcial não necessariamente quando é mais marcial mas nesse caso sendo marcial e você tem tempo pra... pra fazer do jeito que eu penso é... seria marcar um pouco mais a terminação não é claro igual a entrada talvez nem chegasse a ser um assento mas é você finalizar sabe? eu acho que é que é que é bom que soa melhor sim, sim só isso? você não quer falar mais nada? não tem nenhuma pergunta? é a minha principal dúvida era do como conseguir ter esse caráter melhor com o espírito mas você acabou de falar e dos rulos queria saber o que você achou dos rulos porque minha maior dificuldade é fazer ele aberto e só com qualidade eu acho que tava um pouco fechado assim não sei talvez falar um pouquinho dos rulos entendi dos rulos eu não ia comentar nada porque não foi nada que que me chamou tanto a atenção nem pra positivo nem pra negativo eu acho que que falta nota a minha impressão sabe que é é um pouco magro assim de de toques né mas você com o seu movimento parece que é um pouco baixo então não chega a ser uma coisa que eu falo falta nota entendeu mas se você não tá contente por exemplo eu eu pensaria em tentar ter mais rebotes numa numa uma peça como essa e talvez os rebotes um pouco mais altos porque você não precisa ter um rulo fechado né numa numa peça num trecho com caráter marcial tem que ser um pouco mais aberto então talvez você fazer esses toques é com uma distância mais uma distância maior do instrumento pode ajudar nisso entendi bom acho que é isso com o Fernando ficou bem bem claro tudo que você falou assim só pensar agora e estudar desse jeito legal ah só uma um complemento também sobre o rulo eu não sei se você pensa mais na pressão da pinça no rulo ou se você mantém todos os dedos na envoltos na baqueta ou se eles ficam um pouco mais afastados sabe isso também influencia em você conseguir ter o rebote um pouco mais alto e ter mais toques também muito legal César a gente já tem todos os outros alunos aqui que vão tocar presentes então a gente pode passar agora o vídeo que você preferir você quer continuar com aquela ordem do Pogginbass ou Falta Mágica e depois o Giovanni pode ser pode ser essa daí Jonathan seu microfone está funcionando dá uma testada aí antes de a gente colocar Oi gente estão me ouvindo? Sim estão me ouvindo? Ah que bom deu um problema bem na hora que eu fui acionar o microfone aqui e a câmera e aí prestem desculpas viu que é um problema que deu no celular aqui Não tranquilo achei que você estava tímido Vou colocar o vídeo aqui então Tá vamos Opa não pedi errado Ok Legal Jonathan parabéns Obrigado Bom então vamos lá eu não sei que horas que você chegou quando eu estava falando do Fernando mas eu vou fazer os comentários e o que você quiser falar complementar ou perguntar fica à vontade tá bom Logo de entrada eu sinto que que a sua frase começa como um levare não parece que 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 tagadagada tá parece que é tagadagada tá é é coisa simples mas incomoda um pouco e e acho que você estudou com metrônomo então você sabe como realmente é né mas é só dar uma uma enfatizada na primeira nota e tanto é que sua manulação também tá tá bem certa pra isso né você começa a direita esquerda então é só dar uma intenção maior na primeira nota beleza aí eu marquei aqui também que no segundo compasso no terceiro tempo deixa eu abrir a partitura aqui também no segundo compasso no terceiro tempo último lá você tem uma quebra no fraseado e esse esse motivo ele se repete no nos compassos seis e sete no no compasso nove também no no doze e no treze então eu sugiro uma maior atenção e e um dos motivos pra essa quebra inclusive eu já trabalhei bastante assim quando quando tava estudando pra testes e até pra tocar também pra mim um dos motivos desse dessa quebra é o é o movimento aqui eu sugiro que você pense mais nos seus braços e tente fazer um movimento um pouco circular porque uma uma mão fica na frente da outra né então isso realmente atrapalha tentar fazer um movimento de das trocas dos 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 toques um pouco com o braço em circular não sei se fica tão claro eu falando assim você abre mais o braço também porque geralmente na parte dos cruzamentos é onde onde tem a tendência também de da falha de nota ou esbarrar numa outra nota e aí você pensa na questão de abertura mais da asa no sentido pra poder fazer esses cruzamentos também sim eu penso é sutil porque também é tudo muito rápido né mas só de você pensar no movimento eu acho que já fica mais possível sabe você tirar um pouco da jogada e usar de lado eu não tenho o que dizer é isso mesmo então na frente do instrumento você pode visualizar as notas e pensar nessa troca antes de começar a tocar mesmo e é claro começa também pra incorporar o movimento em andamento mais lento e eu acho que vai ter sucesso nisso daí eu também gosto de pelo menos como estudo de fazer o Power Game Bass sempre com direita e esquerda eu acho que é que é muito legal principalmente pra esse lance da articulação igual teve essa quebra na sua frase que eu acho que é por esse movimento que não tem a ver com a repetição de nota mas no geral tem muita diferença de repetir as notas né tocar duas notas com a mesma mão ou fazer direita e esquerda é mais ou menos o lance do Fernando né com o com o bumbo fazendo ou com o pé com a ponta do pé ou com o calcanhar né na mudança na troca tem diferença então como estudo eu acho que vale a pena você fazer sempre direita e esquerda e inclusive eu acho que o andamento fica um pouco comprometido por conta da sua articulação no decorrer desse trecho é e vai e vai confrontando um pouco com seus assentos parece que você se preocupa com assento mas aí tem articulação fica um pouco confuso qual é o motivo mas tem uma inconsistência rítmica principalmente no dó sustenido ali quando vai para o dó sustenido né é no número 10 que é a quarta linha né 1 2 3 4 a quarta linha fica parece que tem um assento aí depois você corre um pouquinho nas notas sem assento para chegar no próximo assento entendeu e isso também no compasso 14 né que é a penúltima não no 14 não na verdade no 15 para o 16 que vai descendo a escala também eu sinto um pouco afobado assim então eu não tenho certeza se é a articulação ou se se você não estudou o suficiente com o metrônomo sabe mas pensa nisso porque tem bastante assento tem as os cruzamentos né das mãos então assento e o cruzamento tem a ver com a articulação então tem tem mais elemento de articulação do que a inconsistência realmente rítmica sabe não sei se ficou confuso não não deu para entender assim deu é é isso Jonatas você tem alguma alguma dúvida quer saber alguma coisa que eu não falei a questão é para esse texto também com você você trabalha tudo com semicolcheia no metrônomo você faz tudo em semicolcheia como que você faz esse trabalho assim principalmente nessa parte que eu acabei é depois eu também ouvi bastante o vídeo né e percebi essa essa diferença também entre o começo né e a partir do do sustenido né que começa a afobar um pouquinho né você você fez como é o seu trabalho e como é que você faz a questão da se você trabalha com semicolcheia durante os estudos como você faz legal bom esse trecho em específico eu 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 não me lembro de ter trabalhado marcando a semicolcheia e sinceramente eu não acho que que é tão necessário sabe eu gosto de trabalhar subdivisão no metrônomo eu acho super válido mas nunca fui tão exagerado sabe aqui nesse trecho eu acho que marcando a colcheia tá de bom tamanho independente do do andamento que você faça né sempre com o metrônomo numa você conseguindo ouvir o metrônomo muito bem eu acho que é que é o suficiente sabe é e o trabalho nesse trecho que eu já fiz é começar lento esse é um trecho que a gente estuda sei lá há muito tempo talvez você nem lembre quando foi a primeira vez que você estudou então a gente tem muito vício né e eu acho que é que é bom pegar um momento e falar não vou estudar como se eu nunca tivesse estudado ele antes e aí você pega bem lento como se estivesse lendo e aí entra o lance que eu te falei da direita e esquerda né eu comecei eu recomecei a estudar esse trecho pensando tudo em direita em toque simples né sem repetir nenhuma nota eu não lembro se é possível fazer ele todo assim mas dá pra fazer grande parte dele e eu achei muito legal porque você realmente começa a ver as diferenças na articulação porque quando eu comecei a estudar por exemplo eu via os estudantes mais experientes e tal o pessoal falava não isso aqui você repete sempre essas duas notas com a mesma mão aí ali você repete uma pra sabe sempre tinha a maneira como a maioria fazia e aí reestudando com essa maneira que eu te falei você começa a ver a diferença na sonoridade e a frase fica muito melhor repensada sabe quando você pensa em não ter diferença na articulação em soar tudo mais claro você vê que os acentos você nem precisa enfatizar tanto sabe é uma é natural assim você pensa na frase o acento vai ficar confortável e sem forçar assim então às vezes você tá pensando no acento não aqui tem que marcar e aí tira a sua próxima nota da jogada porque você demandou muita atenção muito movimento pro acento e aí dá uma distância das outras três notas entendeu então é mais ou menos isso legal você pensa também durante talvez uma digamos assim uma fase final do estudo de tocar junto com junto com a com o áudio do Parlin'Best eu acho legal eu acho legal mas também não acho essencial é interessante como o estudo vale mas pra mim é melhor você ter você ter a música dentro de você né e realmente incorporada que flui super bem o estudo e o resultado final certo tá certo muito obrigado César obrigado mesmo nada imagina bom legal César agora a gente vai de flota mágica sim é bom e aí Bruno e aí tudo bem César tudo bem prazer em conhecê-lo prazer não tô conseguindo ampliar aqui e aí Legal, Bruno. Parabéns. Obrigado. Eu não te conheço de algum lugar, não? A gente nunca trabalhou em alguma coisa. Eu vivi em São Paulo. Assisti aos concertos. Agora que eu estou em Goiânia, né? Eu passei na UFG. Mas você estudou na UNESP? Não, eu estudava no conservatório. No conservatório? De Tatuí. Ah, tá. Legal. Bom, beleza. Então, legal, Bruno. Parabéns. Bem interessante a interpretação. Eu não sei em que momento você chegou, mas também eu vou falar os pontos que me chamaram a atenção. Se você tiver alguma dúvida, tal, interagir, não tem problema. Eu acho que você podia explorar um pouco mais o fraseado, sabe? Eu gosto de pensar nesse trecho como se fosse uma pergunta e resposta do grave para o agudo do Bells, sabe? Então, isso também, a separação, não sei se separação, mas a escrita também me remete a isso, sabe? E entrando também na questão da articulação, como eu já comentei aqui com os outros dois colegas nossos, podia ajudar nisso. Se você pensar no tadadão como uma coisa mais ligada e as semínimas como um pouco mais destacada, como se fosse um pizzicato, assim, por exemplo, sabe? Eu acho que é uma intenção interessante de fraseado, porque... Porque é tudo em favor da musicalidade, né? Como eu disse no começo. Então, a gente, como percussionista, às vezes, quem não tem muito conhecimento, pensa que a gente só bate nas teclas, né? Só percute e o som sai. Então, a gente tem que fazer o máximo para se destacar, né? Para mostrar as diferenças e a qualidade. Então, sempre pensando em aproveitar ao máximo o fraseado e nesse trecho, por exemplo, é assim que eu pensaria, né? Uma coisa que pode ajudar para você ter mais confiança, vamos dizer assim, para explorar a musicalidade, eu diria que é pensar na articulação também. Como eu falei para o Jonatas, o Power Game Bass, eu acho que é um estudo muito bom para se fazer sem repetir mão. E a flauta mágica, então, que é muito mais possível, eu acho que tem que fazer também sem repetições. E pode ajudar no fraseado e também na questão de acertar as notas, né? Você tocou super bem, acertou praticamente tudo. Teve uma nota que você esbarrou, eu não sei se é uma questão harmônica, né? De sobra ou se realmente você esbarrou, que foi no compasso 14. Quando eu gravei, a baqueta acertou exatamente entre o Si e o Dó, só que a câmera do microfone só pegou o harmônico do Si. Entendi. É, gravação acontece disso, né? A gente ouve uma coisa, mas quando vai ver o resultado, está um pouco diferente, né? O microfone ouve outra. Mas, pode ser coincidência, mas é justamente em uma nota que você repete mão, né? E é num trecho que eu não repetiria, porque... Deixa eu ver aqui o compasso 14. Eu falei... Ah, 14 sem o Levale, é. Então, nesse Dó, eu faria subindo direita, esquerda, direita. E eu acho que é mais fácil de você ter certeza de que você vai acertar as notas, sabe? Do que você pensar, tem essa distância, então vou jogar o pulso, e é um instrumento pequeno, está perto, sabe? Eu acho que é arriscado, ainda mais para esse trecho que a gente usa muito em teste. César, só um minutinho, que está travando tudo aqui por conta da conexão. Eu não entendi o que você falou. Tá, eu falei daquela nota errada e da repetição de mão. O que você perdeu, de onde você perdeu? Quando você falou que não faria, que não faria do jeito que eu fiz. Então, essa nota que você errou, coincidentemente, é um trecho que você repete à mão. E é um trecho que eu não repetiria. Tem outros trechos que eu repetiria, mas esse eu acho que é muito arriscado. Eu faria direita, esquerda, direita. E, principalmente, nesse trecho que a gente... Que é o que é usual em testes, né? Então, a segurança nas notas certas é muito importante. Então, repetindo o mínimo possível de mão, eu acho que é o caminho ideal para isso, sabe? Outra coisa também, que eu não sou muito fã, é de fazer ele sem abafar. Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que você não usou o pedal em nenhum momento. Não, eu achei tudo suar mesmo. É, e também nem colocou a mão em nenhuma nota. Tudo bem, se você escolheu um padrão, você seguiu, beleza. Mas eu acho que fica um pouco bagunçado, assim. Pode atrapalhar... Igual, se você pensar mais no fraseado, pode ser mais natural você pensar em um abafamento. Então, às vezes, você deixar tudo solto, para mim, dá mais a impressão de que você não está pensando tanto numa ideia musical, sabe? Que está mais... Ah, vou acertar as notas aqui, entendeu? Parece que você não teve tanto cuidado. Então, eu gosto muito de fazer essa separação com abafamentos. Sinceramente, no meu teste da orquestra, eu não lembro como eu fiz essa questão, porque teve muita diferença do instrumento. Eu estava estudando num Bells super bom, e a principal diferença é que o pedal era igual ao do vibrafone. Eu tocava, para tocar, eu pisava nele. E aí, ele ficava solto. Então, para abafar, é muito mais fácil. E no teste da minha orquestra, era o contrário. Para abafar, eu precisava pisar. Então, é uma mecânica que eu não estava acostumado. Então, eu não estava acostumado, deu bastante trabalho. E hoje em dia, eu sei que esse Bells, por exemplo, dá para mudar. Dá para deixar igual ao vibrafone. Não lembro exatamente como é agora, mas tem como. Mas, então... Tem que trocar uma pecinha ali embaixo. Eu também não lembro exatamente. Mas, só para você ter uma concepção diferente, né? Eu gosto, eu acho melhor separar os harmônicos. E também, na questão de concepção musical, eu não acho que a baqueta de metal me agrada tanto. Sinceramente, eu uso super pouco no Bells. Porque eu acho que ela não tem tanta qualidade, sabe? Parece uma coisa mais para efeito. E... Porque é metal com metal, às vezes não define tão bem a nota. É claro, é questão de gosto, né? Mas, você pode pensar um pouco nessa minha opinião e analisar, refletir um pouco. Pode fazer sentido para você, né? Até, por exemplo, no trecho da... Do aprendiz de feiticeiro, né? Que também é super famoso. Todo teste tem. Tem até aquela baquetinha, né? Que é especial para o trecho do aprendiz. Eu não tenho essa baqueta, eu nunca tive. Achava que precisava. Eu achava que precisava. Mas, por exemplo, no meu teste, eu nem pensei em usar uma dessa. Porque eu já estava nessa concepção do metal e tal. Eu falei, meu, não tem nada a ver. Eu não quero ter diferença entre o primeiro trecho e o segundo trecho. Então, eu usei a mesma baqueta. E a qualidade ficou... Sabe? Me agrada muito mais uma baqueta que não seja de metal. Mas, assim, não estou dizendo que a sua escolha está errada. É um gosto meu. E você pensa se faz sentido. É que, tipo, esse excerto é tocado na Europa com as mãos, né? Não é com... E o instrumento que remete ao glockenspiel, né? Aí eu pensei que o timbraco com metal chegaria mais próximo do que é usado lá. Então, é que esse trecho é escrito para um bells antigo, que ele era realmente tocado com a mão, como se fosse uma celesta, né? Uma celesta, né? É, e tem muita orquestra que não faz no bells percussivo, né? Faz igual a minha tocou... Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, a minha orquestra, e fizeram com a celesta. É triste, né? Para a gente. A gente prepara tanto. Seria uma experiência legal. Mas, enfim, é a concepção do grupo. Entendo o seu pensamento, mas eu não acho que o som desse bells tocado com as mãos que parece mais com a baqueta de metal. Eu não acho. Porque se você for ver o ataque, ele é mais... Ele é mais repetitivo, né? Do metal, sim. Mas eu estou dizendo do bells de mão. O ataque, ele define melhor a nota. E essa é a ideia do não metal, sabe? Mas é isso. Entendi. Então, acho que o que você deveria pensar mais, assim, no seu trecho, principalmente seria explorar melhor o fraseado e, junto com isso, pensar mais na manulação. Para repetir menos as notas e deixando com isso um som mais ligado às frases maiores, sabe? Eu acho que isso é o que vale mais. Ok. Entendi. Beleza. Então, é isso, Fê. Obrigado, César. De nada. O que é isso? Muito legal, César. A gente vai para o último vídeo agora, que é o bar, né? Acho que é o último vídeo, né? É o Giovanni. Isso. E aí, Giovanni? Bom dia, prazer, viu? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é isso? 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 Não, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Ah, tá. Legal. E o que você usou para gravar? Eu usei dois celulares, que é o que eu tenho de equipamento de gravação, assim. Eu não tenho um gravador de áudio legal. Entendi. Não, mas suou super bem. É claro que eu usei outro equipamento para ouvir, né? Eu tenho uma interface aqui e achei bem bacana a qualidade. É, eu acho que eu consegui um bom áudio porque eu coloquei um celular em cima das teclas e o som captado por cima da marimba fica muito melhor. Entendi. Legal. Mas isso também ajuda numa das análises aqui que eu fiz, que, bom, daqui a pouco vai chegar lá. Mas ficou muito legal, gostei bastante de você tocando. Achei os fraseados interessantes, movimento bacana. Bem legal. Mas eu acho que os seus ralentandos são muito longos e isso faz perder um pouco a direção musical, sabe? Porque o ralentando tem a intenção de chegar em algum lugar, sabe? Então você já quebra logo de cara, já fica muito lento e eu falo, e agora? Para onde vai, sabe? Pode ser que o resultado final do ralentando funcione, só que a preparação para chegar até o ralentando máximo parece que é exagerada, entendeu? Então, essa transição, eu acho que seria legal você trabalhar para direcionar melhor o fraseado, entendeu? E junto com esse pensamento, a fermata que você faz aqui no compasso, acho que é no compasso 21, mas enfim, é a única fermata que não é a do final, né? Eu acho que essa pausa é muito longa também. Visualmente, pode ser interessante, mas se você só está ouvindo a música sem ver nada, não faz sentido nenhum, sabe? Você pensa, meu, quebrou a música, sabe? Então, acho que poderia ser mais ligeiro, assim, uma coisa mais simples. Aí, quando eu comentei da captação, é porque tem alguns trechos que eu acho que o grave podiam ser mais presentes. Aí eu tenho a questão da captação, que pode ter sido, pode influenciar nisso, mas também eu não sei se é culpa das baquetas, de escolha, né? De dureza e tal. Ou também teve alguns trechos que você mostrou a imagem de cima, que a sua baqueta não pega muito... Que a área que a baqueta pega não é a área dos tubos, é um pouco para cima. Então, eu também não sei se tem a ver com isso. Eu não acho que... Eu sou da opinião de que... Que você tem que fazer o menor esforço para tocar. Então, se para você é muito trabalhoso chegar no centro da tecla ali, teoricamente não tem problema. Mas você tem que pensar na frase como um todo, né? Se vai quebrar a frase, se vai tirar o equilíbrio. Então, aí vale uma avaliação, sabe? E aí, um exemplo desse que... Da falta de grave que eu sinto, eu marquei aqui na segunda linha. É, na segunda linha toda. Já dá uma boa acalmada no grave. E no compasso 15 e 16 também. Como assim? Eu não entendi. Dá uma boa acalmada? Como assim? Que é o que eu comentei sobre o grave não estar muito presente. E que eu acho que faz falta, entendeu? Então, nesses trechos que eu comentei, o grave dá uma abaixada. Entendi. Tirando um pouco do equilíbrio para mim. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, uma coisa que eu achei bem importante, que fez falta aqui na sua interpretação. A partir do nono pentagrama... No segundo compasso ali, que tem uma constância do lá, a mão esquerda vai caminhando. Então, nesse trecho, eu acho que o seu balanço não ficou tão bom. você tem que destacar mais a linha que caminha, né? A melodia. E dar uma acalmada na mão direita. Então, eu achei que isso fez bastante falta. E, visivelmente, o seu movimento já estava para isso mesmo, sabe? Então, não é coisa da captação e tudo mais. Eu não sei se você chegou a pensar nisso. Chegou a pensar? Sim, então. Eu já cheguei a fazer duas versões, assim. Fazer com a nota lá bem reduzida, assim, né? Bem baixinha. E também meio que igualar. Porque eu fiquei com algumas versões para cello na cabeça. E, quando eu ouvi elas, a nota lá está sempre bem presente ali, né? Junto com as outras. E eu acabei optando por essa. Mas, com certeza, dá para fazer essa outra opção. Deixar o lá bem mais baixo e tal. Entendi. Foi só uma opção para essa versão. É, então, é claro que a gente tem que ouvir as versões originais, né? Principalmente de quando a peça não é para o nosso instrumento, né? Mas eu acho que também chega um momento que você tem que parar com as referências, sabe? Quando você já está com a música incorporada, você já tem o domínio, Você tem que fazer do jeito que você se sente bem. E, é claro, o Bach também tem várias interpretações de muitas maneiras. Se você quiser e acha legal, tudo bem. Você faz, você mantém essa interpretação, sabe? Mas, para mim, isso, essa ideia que eu te dei, ajuda muito mais no entendimento da frase. É tudo a favor da música, né? Como eu comentei dos seus ralentandos, que eles tiram um pouco a direção da frase, do movimento. Então, esse efeito também dessa equalização aí, nesse nono pentagrama, Eu também acho que vai de encontro a isso, sabe? Fica um pouco bagunçado. Você não sabe muito bem aonde prestar atenção. E acho que isso atrapalha, entendeu? Entendi. Mas, é isso, é interpretação interessante, tocando super legal. Só acho que vale a pena pensar nesses pontos que eu destaquei. Sim, entendi. E, sobre o ralentando, inclusive na sessão posterior a essa que você falou, do lá, Que tem uma subida cromática. Você acha que foi muito exagerado esse ralentando? Talvez tenha sido. Eu achei também. Como eu comentei no começo, todos os ralentanos que você fez, eu achei muito exagerado. Repito que o final, o resultado final, pode ser esse mesmo, sabe? A velocidade final. Mas o caminho até ela, eu acho que está muito exagerado desde o começo, sabe? Sim, entendi. Eu acho que você pode ter uma liberdade grande tocando esse tipo de música. Mas, nesses pontos e do jeito que você teve, que você optou, eu acho que é exagerado. Você pode ter até mais liberdade desde o começo, sabe? Se você pensar em tocar o grave, esperar alguns milésimos de segundo para tocar o restante, eu acho que é super bacana. Mas, sempre ponderado, entendeu? Sim, entendi. Acho que é isso. É, e tem uma outra questão, porque eu fiquei um bom tempo tentando gravar essa música sem fazer nota errada, né? E eu ainda não consegui. Nesse vídeo tem umas duas notas esbarradas ali. E eu não sei se você tem alguma dica de como estudar, porque eu quero tentar fazer essa versão, né? Mas está bem difícil, assim. Quando você liga o gravador, nossa, grava tudo. Ah, eu sei. É bem difícil mesmo. Eu também tenho feito umas gravações e confesso que não tenho experiência nisso. Eu estou tentando aperfeiçoar agora, mas, sabe, em casa, com as gatas aqui até, elas estão passando um pouco no fundo. Meu, é tanta coisa para você pensar, às vezes tem ruído. Realmente é complicado. Mas, meu, eu mesmo sem ter experiência em gravação, acho que não tem segredo. É estudar mesmo. A sua versão, eu acho que está super legal. Para mim, você esbarrou em um trecho só. Eu nem... Acho que eu marquei aqui no compasso 26. Foi o que soou para mim. Mas, sabe, eu acho que se você quiser publicar, ou enfim, Eu acho que todo mundo que é músico, que sabe a dificuldade que é fazer esse trabalho, está de muito bom tamanho, sabe? Está super legal. E você está tocando de cor. É uma coisa que também deixa a gente mais concentrado para fazer menos erros. Então, não tem segredo. É claro que se for alguma passagem que você sempre está errando, aí tem que ver movimentação, às vezes abrir o cotovelo, ficar de lado, mas não é esse o seu caso, né? Então, é praticar mesmo. Tá. Tá bom. Obrigado. De nada. Muito legal, César. Bom, acabaram os vídeos. A gente podia abrir para perguntas, né? Fê, eu posso fazer uma pergunta. Não necessariamente sobre os vídeos, sobre outras coisas também. Pode. Legal. César, perdão. Voltando lá no... Lá no meu excerto da flauta mágica, eu só esqueci de perguntar como você pensa nos abafamentos, se é por compasso, por sessão ou por frase. Então, eu não tenho... Eu acho que é difícil falar um padrão, assim, mas qualquer uma dessas opções que você disse estão valendo, sabe? Vai do seu gosto. Às vezes, você quer abafar na troca de compasso. Dependendo... Mesmo sendo no meio da frase, pode ser válido. Tem os trechos que você... Que a gente tem mais notas, né? Por exemplo, na... Um, dois, três... No quarto pentagrama, no segundo compasso, né? Que tem várias colcheias. De repente, se abafar ali no segundo tempo para fazer a separação só do harmônico. Entendeu? Eu acho que... Que não tem uma fórmula para isso. Eu... O ideal, mesmo sem ter fórmula, eu pensaria por frases. Mas, às vezes, pela frase, pode ficar um pouco bagunçado e fugir do padrão dos outros abafamentos. Aí, incluiria um extra, sabe? Coisa do tipo. Tá bom. Obrigado. Era essa a dúvida. Nada. Ô, César, eu tenho uma pergunta, talvez um pouco óbvia, mas acaba sendo que durante essa pandemia se tornou uma coisa muito frequente, né? E eu queria saber... Eu assisti um vídeo seu que você tocou junto com o Tiago sobre o... Do Iva Trevino. Inclusive, muito legal o vídeo que vocês fizeram. E eu queria saber, assim, a gente, geralmente, quando vai gravar, a gente sempre estuda um começo ao fim. Você explorou, chegou a explorar outras formas de estudo com a gravação durante esse período, nesse processo de você estar tendo essa experiência de gravação? Ou você manteve a questão de gravar no começo ao fim e analisar a partir disso? Legal. Então, eu venho explorando até agora, né? Enquanto eu tiver quarentena, é o que a gente tem para fazer, né? De ficar experimentando as maneiras de... Tanto de estudar ou de gravar. o que eu peguei de dicas de pessoas mais experientes é que... que uma boa maneira de se trabalhar é pensar em tocar da capa ao fim várias vezes. Você toca da capa ao fim várias vezes, gravando, você pode pegar a melhor versão que você... que seja do seu agrado ou também, dependendo da música, você pode pegar trechos de algumas das versões, entendeu? Se... Às vezes você acha, né? Na gravação... No primeiro take a introdução ficou melhor. Aí no segundo o meio ficou melhor, entendeu? É uma maneira de fazer, mas confesso que é arriscado e demanda um pouco de conhecimento técnico. Eu venho tentando conhecer, né? Tentando aprender a trabalhar com isso, mas tem muita plataforma, vai um gasto também que às vezes a gente não está interessado em em demandar, né? Então... É isso que eu venho pensando. Esse vídeo, por exemplo, do Trevino, eu gosto bastante dessa peça, eu já estava pensando em gravar, claro, de uma maneira profissional, eu ia gravar num estúdio e tudo mais, mas com isso, com esse isolamento, ou com a quarentena e tudo mais, eu falei, meu, vou ficar esperando, sabe? Deixa eu fazer o que dá no momento. E acabou ficando um resultado bem bacana, eu gostei bastante, tive ajuda externa, que sozinho eu não ia conseguir. e, por exemplo, nesse vídeo que você comentou, eu tinha uma câmera só, eu ainda não tinha mais do que uma, então foi esse lance de tocar várias vezes, gravar de outros ângulos, e aí no final você consegue um resultado bacana, entendeu? Porque porque às vezes é meio monótono, você ficar só nesse ângulo aqui, uma coisa que é para teste, que é para uma análise, igual a gente está fazendo aqui, beleza, eu acho que é isso mesmo. Agora, quando você pensa em uma coisa mais artística, você quer fazer um trabalho para mostrar e para ficar registrado, eu acho que vale a pena você explorar os recursos e para deixar uma coisa bonita, legal de ver. Legal. E como você tem durante essa pandemia, como você tem explorado, vamos dizer assim, o tempo, você já tem as atividades da orquestra agora também, como você tem explorado outras formas de estudar e o que você tem reforçado, o que você voltou a trabalhar, como tem sido para você esse processo, esse isolamento? Está sendo bem ruim, igual para todo mundo. Sinto falta de trabalhar, de ter os compromissos, a gente não está parado, ninguém, inclusive a minha orquestra, mas em comparação com antigamente, está bem, a gente tem mais tempo, sabe? Só que assim, às vezes esse tempo não tem tanta qualidade, porque, por exemplo, eu moro em um apartamento, faz tempo que eu não estudo caixa, que eu não tenho condições de montar uma caixa aqui, vou tocar tranquilamente, sabe? eu fico, o meu psicológico não fica tranquilo pensando que eu estou atrapalhando outras pessoas, então eu não vou estudar bem uma caixa, sabe? O que eu consigo estudar melhor aqui em casa é a marimba, porque tem um som mais agradável, né, para qualquer um, é menos, é menos penetrante, assim, e é um instrumento que eu gosto bastante, então, o que eu tenho feito é estudar técnica em borracha, né, técnica de duas baquetas, e estudar bastante marimba. Venho tentando, relembrando algumas peças, né, teve até alguns estudos que eu também postei de época de faculdade, que eu relembrei, tem sido interessante fazer isso, mas também tenho tentado ler outras coisas, né, hoje, por exemplo, eu estou pretendendo começar a ler alguma peça, e estava ontem aqui vendo os arquivos e tal, então, o meu estudo tem sido direcionado a isso, a ler repertório ou relembrar algumas coisas mais específico para marimba. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, eu tive esse problema também com o levário do Porg, e eu não consegui encaixar ele no tempo, sempre que eu ia estudar, eu sempre buscava o levário, eu não sei se é por conta dos assentos, e outra coisa, eu venho do popular, de uma carga de shows muito forte no final de semana, muito tempo tocando, um nível muito alto de força, e na hora que eu ia para a faculdade estudar, eu tinha essa dificuldade de tirar esse peso que eu uso no popular para tocar congas, tocar um pouco mais de outros instrumentos que exigem mais pressão, e eu não estava conseguindo lidar muito bem com esse tipo de situação, até que acabou o carnaval e a prova da fila harmônica aqui da USP, Ribeirão, foi logo depois, acabou o carnaval na quarta, a prova foi na segunda, e eu não tive um desempenho muito bom por conta dessa situação, então eu não estou conseguindo fazer ainda essa transição popular para o sinfônico, tem alguma dica? Entendi, eu te conheço, não conheço, Magrinho? Você tocava em banda marcial? Serrana. Eu lembro de algum festival, alguma conta de banda. A primeira vez que eu vi você, a Fernanda e o Thiago foi num curso, eles estudavam na Cantareira ainda, e foi a primeira vez que eu vi vocês tocando o Stubernick com o grupo. A Fernanda toda séria, estudava o dia inteiro. É, acho que ela não mudou até hoje. É. Um pouquinho. E você está na USP Ribeirão agora, é isso? É, o ano passado eu fiz uma turnê com uma dupla, sertaneja de sucesso, e depois eles tiraram a percussão. E nesse período eu fiquei meio que, sabe, doido, por ter perdido o emprego, tudo, aí eu falei, ah, eu vou buscar o que eu gosto. E nesse período que eu saí, eu estudei e entrei ano passado. Só que esse foi, esse ano teve a pandemia, né, e deu esse problema de todo mundo. Tá, então, primeira parte, vou falar do que é mais simples para mim, sobre o Porgen Bez, a sua questão. Tem que ver se é realmente, se é só uma questão de incorporamento da frase, sabe, porque o jeito que ela é escrita, que ela é escrita, realmente leva leva, leva, nos leva a atrapalhar essa questão do beat e dos assentos, que é quebrado, né, então, às vezes, você vindo do popular, você pensa que não, o assento é a cabeça, e, sabe, então, tem que ver se essa é a questão, ou se é uma questão técnica, porque, por exemplo, se você entra na, se você começa a frase no tempo certo, você mantém, ou você não consegue manter e você troca o... É que eu não sabia que a gente podia mandar o vídeo, eu fiz a inscrição, ontem você não tinha mandado um vídeo para a gente poder assistir. Tá, então, mas quando você entra na cabeça do... do... o começo do trecho, você entra no beat certo, você mantém. Isso. Aham. E o seu problema é de... do fraseado parecer que está... de parecer que é levare, é isso? Isso. Ah, tá, então é mais simples. A minha dica é que você faça a entrada trocando as mãos, né, direita e esquerda, com certeza. Eu não sei, é assim que você faz? Não. Então, já... isso já... para mim está errado, porque... eu não sei se você estava aqui na análise do Jônatas. Estava, sim. Estava. Então, eu priorizo sempre, né, o menor repetição de mão possível, porque... por ter mais clareza, por ajudar no fraseado e por uma maior igualidade, por uma maior igualdade, né, sonora. direita, esquerda, direita, direita, e mesmo fazendo isso, pode dar o intuito de levar, igual o Jônatas. O Jônatas fez direita, esquerda, e soou, para mim, uma intenção de levar. Então, quando está nesse nível, é só uma questão de intenção, é você pensar na frase e pensando você já vai enfatizar a maneira como você está pensando, sabe? Você dá uma intenção na entrada, tagadá, então vai ser menor o acento do que... a entrada vai ser menor do que o acento, mas vai estar presente, então já vai quebrar essa ideia do tagadá, entendeu? Tagadá. é a questão de articulação, junto com a intenção, né? Então, se você está começando esse trecho já repetindo mão, você deve estar repetindo mão no meio ou um montão, então também já vê isso daí, igual eu comentei com o Jônatas, de reestudar mais lento, direita e esquerda, repetindo o mínimo possível e é interessante que você parando para analisar, você vai ver que soa diferente, sabe? Então, para o erudito é sempre melhor você ter uma clareza e um equilíbrio, então é a melhor maneira da gente alcançar isso repetindo o mínimo possível. aí a questão do erudito com o popular, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu sou mal quadradão, eu só faço erudito e acho a Fê dando risada e acho difícil manter mais do que um estilo, sabe? Tem gente que faz isso super bem, a Fê faz bem, tem o Jônatas de Cubatão também que faz muito bem, né? o Lui, mas a princípio eu eu não sei como lidar. A dica que eu te dou da questão que você falou dos assentos do Porguembes, que você vem do carnaval e está em outra vibe, nisso talvez eu possa ajudar um pouco porque a gente tocando aqui o erudito eu não digo popular porque eu não toco mas o erudito ou qualquer na verdade estou me enrolando um pouco mas a nossa intenção é sempre tocar o mais relaxado possível sem se esforçar então eu acho que que é só você pensar sobre isso você está tocando seu Porguembes você não pode se esforçar você tem um ritmo para manter então se você se esforça muito você pode tocar mais pesado e aí atrasa ou então se você dá muita intensidade no acento a sua frase não vai ficar bem enquadrada com o restante das notas que não tem acento e aí pode ter uma quebra então sabe se você pensar em tudo isso já já vai te levando a tocar o mais relaxado possível sem se esforçar ou seja sem o acento se sobressair muito então já fica uma coisa mais mais equilibrada acho que é que é esse o caminho valeu é eu concordo com o César ele falou tudo em relaxamento é uma coisa que eu ia te falar assim magrinho tu começou a tua a tua frase falando em força eu toco tipo eu uso muita força para tocar no final de semana um popular daí vou estudar então eu acho que esse pensamento que talvez tenha que mudar um pouco né tu não tem que pensar que é força tem que pensar que é peso de braço é energia é técnica né então a partir do momento que tu pensa que é força aí realmente tu vai ter problema né que é uma realmente tipo assim tu pode ter mais ou menos peso de braço mais ou menos energia e não força né e isso tem muito a ver com o que o César falou de relaxamento mesmo quando eu toco forte eu tenho que estar relaxado tocando forte né e claro você tá lá tocando conga muita energia a técnica é diferente óbvio do que é uma técnica de duas baquetas de xilofone pra tocar o porguembez mas tu tem que pensar eu acho que mais essa questão da energia do peso do braço em relação a música que tu tá fazendo do que força né porque se tu pensar em força mesmo tu vai pensar mais força pra tocar conga menos força pra tocar glockenspiel então realmente é uma coisa que vai dar um tilt na tua cabeça aí mas se tu pensar em técnica energia peso de braço mais peso de braço menos peso de braço né se tu vai tocar conga tu realmente tu vai ter bastante energia né do peso que sai aqui de trás mais ou menos como eu penso pra tocar tinta tu vai tocar xilofone se tu usar essa mesma energia né tu vai ter um som muito massivo então provavelmente tu vai ter menos menos energia de braço mais mais no caso de peso de braço né mais uso do pulso enfim então eu acho que é esse pensamento que tu tem que começar a tentar trocar na hora de tocar né substituir pela palavra força né o que eu sentia eu acho que é bom tocar popular eu acho que uma coisa ajuda na outra o que eu sentia bastante dificuldade era quando eu comecei a estudar caixa né de percussão sinfônica pra pra como eu tocava caixa de bateria então isso realmente pra mim na época era um pouco difícil assim porque a técnica era diferente assim aí eu optei por tocar só a técnica de percussão sinfônica né na caixa que hoje se eu precisar tocar um frevo alguma coisa eu gravei até recentemente um movimento de frevo da peça do Carlos que a gente vai tocar no USB pra mim hoje em dia é super tranquilo eu penso mais na sonoridade na linguagem do que na técnica só que quando a gente tá desenvolvendo a técnica em si né se a gente vai manter as duas coisas estudando duas técnicas separadas construindo duas técnicas separadas realmente dá um tilt na cabeça por questão de movimento de tudo né então quando eu estudava técnica de bateria eu acho que eu pensava mais pra baixo a caixa na profissão clássica eu penso mais pra cima enfim na hora que a gente tá construindo a técnica eu acho que é o tipo de problema que a gente né dúvida que dá na cabeça mas enfim hoje como eu optei por um tempo estudar realmente a caixa né a técnica de caixa da percussão sinfônica hoje eu consigo tocar minhas coisas de popular com a técnica de caixa da percussão sinfônica porque eu penso no som mais do que na técnica em si e eu acho que funciona interessante essa não sei se eu te arranjei mais um problema ou se eu te esclareci alguma coisa deu pra entender bem assim porque se a gente não mudar a mesma a cabeça a gente vai querer usar vai querer mudar assim e não vai conseguir né porque querendo ou não é um pouco diferente assim o estilo né porque você vai tocar pra pra um teatro com uma acústica boa né é diferente de você tocar num palco que é muito a poluição sonora é muito grande né então se eu não mudar essa esse pensamento eu não vou conseguir caminhar nos dois mundo por enquanto né não mas vai dar certo só a única coisa que tu tem que primeiramente substituir eu acho que é a palavra força tem que tirar a palavra força do teu vocabulário e substituir por outras coisas técnica peso de braço né som forte som piano mas não força e uma dica que eu dou também você comentou da prova da USP se tiver uma prova eu focaria todas as energias na prova igual o carnaval eu se a prova realmente for importante eu eu indicaria você a não tocar no carnaval por exemplo igual quando eu tenho prova de orquestra sabe tudo o intuito da prova a gente tenta relaxar antes enfim constrói todo o estudo pra chegar no momento da prova e tá 100% sabe bem focado né com certeza mas também se não for uma opção não tocar no carnaval por causa de grana que tu precisa da grana talvez uma coisa legal é tu fazer as duas coisas se acostumar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo tu tá se preparando pra prova e tu tá ensaiando pro carnaval não fica só ensaiando pro carnaval e deixa pra tocar o repertório da prova no dia da prova sabe tu tem que tentar se acostumar com essa situação da mudança da chave mesmo né eu tô tocando aqui né a minha conga aqui do axé e vou lá tocar o porquimbez sei lá toca um pouco da conga e vai lá toca o porquimbez pra se acostumar com a situação da troca mesmo da chave na cabeça eu acho que é uma possibilidade também mas com certeza se tu não precisar da grana do carnaval eu super concordo com o César tu tem que priorizar valeu galera mais alguma pergunta pessoal aproveitem o César aí ó oportunidade de ouro eu tenho uma pergunta já nesse gancho das provas é como o César pensaria assim pra se preparar pra no caso agora que vai ter o festival de campos do Jordão como se preparar pra fazer as gravações e e mandar lá no no período né como se preparar assim nesse caso de ter que estudar os excertos e e ter que gravar enfim quando é o que começa as inscrições então eu não sei exatamente mas vai ser nesse mês dia 6 começa dia 6 as inscrições vai até dia 16 dia 6 até dia 16 nossa já tá em cima tem muita coisa pra tocar é certo de estilo caixa triângulo chilo caixa triângulo e pandeiro chilo caixa triângulo e pandeiro e o prelúdio do bar da suíte número 1 pra cello em sol maior legal o Giovanni já tá meio caminho andado né já tem a gravação aí bom é complicado porque já tá bem próximo a data o que eu posso o que eu pensaria talvez seja seja interessante é difícil pensar no final do trabalho sabe sem ter acompanhado o restante mas eu acho que é interessante reler as coisas tudo lento e e pensar se realmente faz sentido a maneira como você tá fazendo agora como se fosse uma análise sabe você tá tocando já as coisas então você relê tudo mais lento pensando pensando na se tem alguma se tem algum erro de leitura por exemplo também vai aparecer se no porguembez você toca alguma nota você troca alguma ordem sabe vai aparecer nesse momento então eu acho que isso é interessante mesmo no final da preparação pra pegar pequenos erros erros simples né mas agora também é manter o metrônomo no andamento que tá e e deixar consistente não sei no geral eu diria isso sabe se tiver alguma dúvida mais mais específica a gente pode até ajudar melhor mas no geral eu diria que é isso tá entendi é também uma dúvida também sobre a gravação em si como fazer o processo se você por exemplo vai gravar um trecho por dia ou sei lá definir um dia pra gravar várias coisas entendi a minha intenção a princípio seria um trecho por dia seria focar todas as energias pra fazer uma gravação bem feita do estilo de prova que é um ângulo só então a princípio um trecho mas dependendo do trecho se você já tem uma confiança maior sabe aí pode emendar mais algum mas a princípio eu pensaria grava um hoje aí amanhã faz uma preparação pra no outro dia gravar mais um outro trecho sabe não gravar todos os dias um trecho diferente eu acho que eu não eu não pensaria por aí eu pensaria meio que como um ensaio geral hoje amanhã grava depois ensaio geral aí no outro dia grava eu acho que é uma maneira interessante entendi legal mais alguma pergunta pessoal aproveitem aí César você quer falar mais de algum assunto específico ah eu como não sou de muitas palavras né já falei superei a minha vida toda aqui nessa essa chamada ó tava uma hora e quarenta praticamente já deve ter sido deve ter sido bem redundante mas espero que alguma coisa deu pra aproveitar claro bom César então a gente pode encerrar aqui super obrigado mesmo pela tua generosidade aí por todo conhecimento compartilhado né eu acho que foi muito proveitoso pra todo mundo que tá assistindo super obrigado mesmo e um super beijo e uma ótimo um ótimo resto de quarentena trabalhando bastante como você tá aí em casa produzindo muito né tocando marimbo gravando muito vídeo tá bom espero te ver em breve ah eu também espero tomara que esse resto de quarentena não seja tão grande é obrigado pelo convite de novo até sair a vacina a gente vai ficar nessa né mas espero que saia em breve então obrigado pelo convite de novo prazer é muito legal ter compromisso no meio disso tudo sabe a gente às vezes fica meio desanimado né então foi bem legal estar aqui conversando com vocês hoje espero ter ajudado e se alguém também precisar em algum momento falar comigo só procurar nas redes aí a gente tá tá disponível legal então obrigado galera um beijão um beijo pra todo mundo aí obrigado pela presença tá bom e até a próxima e até a próxima